Olá, queridos, canal Apocalipse e Final dos Tempos, 16 de janeiro de 2021. Amados, nesse vídeo eu vou apresentar vários sonhos, já tá acumulando aqui de novo. Olha que eu não paro de trabalhar, pra você ver, irmãos, o quanto que Deus está dando de sonhos e visões. Eu não tenho nem pego tanto assim dos americanos, só de vocês mesmo. Realmente tem sido muita coisa. Antes do sonho em si, vamos ao like de missões, tá, queridos? Você está fazendo missões quando está dando like. Então vamos lá. Hoje, minha pequena acordou dizendo, é da irmã Cláudia Coelho. Hoje, minha pequena acordou dizendo, mamãe, eu sonhei que a gente estava indo pro céu. Você tinha que fazer o papá e passar a roupa e eu estava colocando os brinquedos no carro. Então eu entendi que antes de ir pro céu, ela ia ter que fazer a comida, passar a roupa e já estava começando a colocar os brinquedos no carro, né? Então foi a experiência de uma criança, queridos, que teve o sonho indo pro céu. Maranata! 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 Nós vamos juntos! Maranata! E eu comecei a gritar de felicidade, Jesus está voltando, quando a luz veio e me pegou, comecei a subir e acordei. Então aqui nesse sonho, queridos, estava acontecendo um terremoto, junto com isso, o arrebatamento da igreja, da noiva de Cristo, né? Então vamos a esse outro sonho da irmã Rose Carvalho, e esse aqui tem data, vamos lá, hoje dia 13 de janeiro de 2021, vi um relato no seu canal sobre tsunami e veio à memória, um sonho que tive já há algum tempo. Sonhei que estava na praia com a minha família, onde começou uma correria, e vi que era um tsunami, e estávamos correndo em busca de lugares altos. No sonho, vi uma figura escura, muito alta, pegando algumas pessoas, e eu apavorada, sem saber o que era, pois não dava para ver direito, era como um vulto. Essa figura me pegou pelos pés, me puxando, e eu gritava, socorro, mas não tinha ninguém mais que podia me ver. A figura me levou para um lugar calmo, tranquilo, com areia, parecido com uma praia, mas não cheguei a ver o mar, e tinha pessoas com roupas brancas e ajoelhadas orando lá. Eu, desesperada, sem saber o que era aquela figura, perguntei, onde estava, para uma pessoa que estava ao lado, e ela me disse que era para eu ficar calma, pois eu estava salva. Nesse momento, olhei para a figura, que se transformou em uma pessoa, serena e de vestes brancas, e saiu para buscar outras pessoas. Eu, maravilhada, também me ajoelhei e orei. Essa foi uma das experiências com o tsunami, porém, a mais relevante e detalhista. Tive esse sonho já tem um tempo, mas me lembro perfeitamente, Deus abençoe a todos. Então, queridos, esse aqui já foi com o tsunami e o arrebatamento. Então, eu já comentei com os irmãos que eu tenho uma sensação, isso não é revelação, de que vai ser uma série de coisas ao mesmo tempo. Em alguns lugares que vai estar muito longe de água, não vai ter tsunami, mas vai ter terremoto. Em outros, vai ter guerra. É uma sensação que eu tenho, irmãos. Ok? Só papai vai poder confirmar isso. Maranata, o espírito e a noiva dizem, vem! Muito obrigada, meu irmão e minha irmã, por você ter vindo até aqui. Deixe o seu like e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe.